O prefeito de Rio do Fogo parabenizou a iniciativa da Assembleia Legislativa em abrir as portas para receber os municípios do Rio Grande do Norte. Estamos lá plantando uma semente do turismo. Nosso município é litoral, é praia, é velas praias, tá certo? E só tenho a agradecer a Assembleia, em nome do presidente Ezequiel, pelo espaço concedido. O encarregado da Secretaria de Turismo, que também prestigiou o evento, falou da importância para Rio do Fogo divulgar-se os principais pontos turísticos através de ações como essas. Nós temos o Réveillon, temos o Carnaval, nós temos uma agenda cultural de festividades que agrega muito e atrai aos poucos, como eu falei anteriormente, a gente vem crescendo a cada evento, o pessoal procura muito o destino de Rio do Fogo por ter essa tranquilidade, praias tranquilas, então muitos empreendimentos estão chegando pela região, isso ajuda bastante no desenvolvimento. A servidora da Assembleia, Alicia Magali, aproveitou para conhecer melhor o município e se deliciar com uma iguaria da região. Isso é uma coisa inédita que está acontecendo aqui, que só está trazendo muita coisa boa, né, pra se conhecer as regiões praianas que nós temos, né, tão valiosas, como o Rio do Fogo, touros, todas que estão passando por aqui, é excelente. E samoriana aqui, um sabor aqui, né, de lagosta, né, deliciosa, né, e recomendo, é muito importante, né, e isso eu acho que para o próximo ano vem mais, né, vai continuar essa feirinha, que é muito bom. Eu já estou terminando meu mandato, termino em janeiro, e a próxima administração, ela tem um projeto de ampliar a nossa sede social, que fica na praia de Pinhum, Cotovelo, e continuar com esse trabalho com todos os municípios pra estender essa transparência a todo o estado do Rio Grande do Norte.